Música Segundo o MEC, quem estuda Engenharia de Alimentos na Unisinos está no melhor curso do Brasil. E isso entre todas as instituições de ensino, públicas e privadas. Nessa engenharia, o estudante se prepara para compreender os processos de industrialização dos alimentos. Um engenheiro de alimentos pode trabalhar em diversos setores da indústria alimentícia, como a elaboração da matéria-prima, o controle da qualidade na produção dos alimentos, os diversos processos tecnológicos utilizados nas indústrias e até nas inúmeras formas de conservação e armazenamento da produção. Atua no desenvolvimento de novos produtos alimentícios e na área de projetos e instalações industriais. O curso de Engenharia de Alimentos na Unisinos se integra ao Instituto Tecnológico Nutrifor, que é o primeiro instituto tecnológico no desenvolvimento de alimentos para a saúde, os alimentos funcionais, os nutracêuticos. O engenheiro de alimentos mergulha em áreas distintas, como as ciências exatas, as ciências biológicas e a tecnologia de alimentos, em busca de soluções inovadoras nos processos produtivos. São várias as possibilidades de emprego, e o aluno da Unisinos é instigado a se aproximar do mercado por meio de estágios e projetos, nos mais diversos setores da indústria de alimentos e de órgãos públicos relacionados ao segmento. O curso da Unisinos aqui, ele incentiva bastante o empreendedorismo. Tínhamos cadeiras e professores que sempre incentivavam a questão de empreender, de pesquisar. A Engenharia de Alimentos da Unisinos se preocupa em oferecer ao aluno tudo o que há de mais moderno em tecnologia para o setor, aliado a uma preocupação constante com a pesquisa, com a inovação tecnológica e com a formação de seu corpo docente. Isso permite que o aluno relacione os conhecimentos adquiridos na universidade com a prática, garantindo desde cedo uma boa colocação no mercado.